Olá, me chamo Jéssica Lopes e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Processos Evolutivos, análise de modelos pictóricos no livro didático por meio da análise textual discursiva. Este trabalho foi construído em conjunto com o meu colega Gabriel Abib e teve como orientador o professor Maicon Gonçalves Miller. Ainda que nossa sociedade vive em um período histórico caracterizado pelo uso das tecnologias digitais nos mais diferentes aspectos do cotidiano, no que diz respeito ao espaço escolar, o livro didático segue sendo um dos principais recursos utilizados. E Krasilchik, então, salienta o papel do livro didático em sala de aula, onde o mesmo pode ser utilizado como determinador do conteúdo ou ainda da própria metodologia a ser utilizada pelo professor. Ou seja, a gente tem uma ampla gama de recursos e tecnologias para estar trazendo para dentro das escolas, porém, o livro didático ainda possui um papel de protagonismo dentro, então, do espaço escolar. Stroher, ele salienta que os livros normalmente apresentam imagens vistosas, coloridas e que ocupam um papel de destaque ao longo de suas páginas. Isso deixa visível, então, o aumento da qualidade, ao menos visual, dessas publicações nos últimos anos. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo analisar, amparado epistemologicamente pelas contribuições de Mário Bunri, como são retratados os modelos pictóricos relativos aos processos evolutivos dentro de um capítulo de um livro didático aprovado pelo Plano Nacional do Livro e do Material Didático de 2018. Como metodologia, então, a gente realizou uma análise documental e um livro de biologia, disponível no PNLD de 2018 para o terceiro ano do ensino médio, baseado na perspectiva da análise textual discursiva, ou ATD, de Moraes e Galeazzi, com o uso de três categorias definidas a priori. As três categorias foram, então, as seguintes. Um, a imagem representativa dispensa uma maior complexidade do enunciado. Dois, apresenta indícios de distinção entre representação e realidade. E três, presença de contextualização nos enunciados, que auxilia a compreensão deste por parte dos estudantes. Então, o livro analisado foi o livro de Lopes e Rosso, do ano de 2016, da editora Saraiba. Dentro do capítulo, então, denominado Processos Evolutivos, foram analisadas 36 imagens. E, corroborando, então, com o Stroher, as imagens são realmente chamativas, coloridas e atrativas aos olhos destes estudantes. De modo geral, o capítulo, ele nos mostra, então, que, com base na categoria número 1, as imagens, elas são utilizadas como complemento e exemplificação do texto em si. Ou seja, a gente não traz as imagens como um recurso facilitador do conteúdo. A gente está apenas exemplificando aquilo que já foi escrito em palavras ao longo do capítulo. Com base na categoria 2, existe a presença, então, de legendas que indicam que as imagens são meramente ilustrativas e que se utilizam de escalas fantasia. Porém, em nenhum momento é exemplificado qual escala está sendo utilizada, então, ao longo deste exemplo. E 3, então, os enunciados, eles são explicativos, sem a contextualização acerca do conteúdo. Ou seja, é matéria pela matéria. Então, de modo geral, a gente chegou à conclusão que as imagens, elas seguem sendo apenas uma espécie de comprovação do que já está descrito e que o livro didático, ele ainda precisa realmente ser visto como um recurso facilitador do conteúdo e não um determinador do mesmo. Esse foi, então, o meu referencial bibliográfico utilizado até aqui. Muito obrigada! 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 Obrigada!